Hoje nesse vídeo nós vamos falar de uma das skins mais raras do CS2 a nível mundial Vamos homenagear os dois únicos brasileiros que possuem um item desse tipo e dessa raridade E falar um pouco mais a respeito dessa skin que é muito, mas muito famosa Pra vocês terem noção, quão rara ela é, até onde eu tenho conhecimento Um item desse tipo só passou 4 vezes em inventários do Brasil Então realmente estamos falando de uma skin lendária Sem mais enrolação, eu estou falando de um dos itens mais loucos do CS A Dragon Lore Souvenir Bom, como vocês sabem, há muito tempo eu coleciono skins de CS O grande alvo de um colecionador sempre foi conquistar uma AWP Dragon Lore por seu inventário É onde está mais ou menos o fim do jogo Bom endgame é você ter uma AWP Dragon Lore Factory New É claro que existe um jogo depois desse também pra ser jogado Isso você acaba descobrindo no futuro E um exemplo é exatamente a Dragon Lore Souvenir Uma skin que pode ultrapassar nos dias de hoje 2 milhões de reais Você não ouviu errado Essa Dragon Lore que está na tela, que é uma Factory New com adesivo do Pasha no scope É uma skin que vale hoje pra norte de 2 milhões de reais E o colecionador que é dono dela se negou a vender por 400 mil dólares Quando aconteceu uma venda lá no Buff, marketplace de skins da China Ele não entregou Ou seja, existe um mundo de skins mais caras até do que facas Blue Jams E esse mundo é exatamente o mundo de Alpes Dragon Lore Souvenirs Pra vocês entenderem, com rara essa skin existem apenas 115 registradas em database E mais de 10 estão banidas E o mais divertido de tudo é que esse é um item descontinuado praticamente do CS2 Porque é muito, mas muito difícil alguém dropar uma nova Dragon Lore Souvenir Abrindo pacotes do Major E os novos Majors não dropam mais pacotes Souvenir que podem dropar Dragon Lore Portanto, ela existe em uma oferta limitada A gente já atingiu praticamente o máximo É tipo o Bitcoin, até mais raro do que o Bitcoin Mas assim, pra resumir, não vão ser geradas mais Uma ou outra talvez daqui pra frente Bom, eu falei pra vocês que apenas 2 brasileiros possuem hoje em seus inventários Dragon Lore Souvenir E que só 4 vezes essa skin apareceu aqui no Brasil Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca Muito boa diferença Muito boa trabalho, Sérif E aí Tchau 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 E bom, a primeira dessas quatro vezes é uma história bem interessante, porque foi uma das AWPs Dragon Lore Souvenir assinadas pelo Fallen. A Dragon Lore Souvenir em questão é esse craft aqui, que tem o sticker da Luminosity Gaming holográfico no scope e o adesivo do Fallen na frente do dragão. Essa foi uma skin que já passou pelo Inve do Fallen. O dono é desconhecido, acho que só o Fallen talvez saiba. A skin em questão é uma Dragon Lore Souvenir Minimalware, que existe um histórico de passagem pelo inventário do Fallen, porém o dono tinha inventário privado, então a gente não sabe de onde veio nem para onde foi. Outra Dragon Lore que passou uma temporadinha emprestada no Brasil foi essa Field Tested 0.25, que há dois anos atrás eu tive a experiência de jogar um pouquinho com ela. Pensei em comprar, mas eu dei uma pesquisada durante algum tempo da minha vida em Dragon Lores. Eu sou meio nerd a respeito de Dragon Lore Souvenir. Para eu comprar teria que ser uma com os stickers dos brasileiros, mais especificamente do Fallen. Mas quando eu joguei com essa Dragon Lore aqui, emprestada do meu amigo Yongwei, que mora em Portugal, eu achei sensacional. Só que eu lembrei de uma história completamente trágica, mano, uma tragédia. E eu lembro como se fosse ontem. Eu estava negociando com um colecionador da Argentina muitos anos atrás. Esse item aqui, Alpe Dragon Lore Souvenir do Fallen. Uma das três que já existiram no mundo com o Shikin Scope. Eu lembro que ele me pediu 25 mil dólares por PayPal, eu achei muita grana na época. E depois de alguns dias que a gente conversou, ele levou esse Vakban no perfil dele. Caraca, fazem 1.500 dias. Mano, era realmente... Tem comentário meu aqui, cara. Em 18 de fevereiro de 2020, o cara foi ban... Mano, ele me adicionou na Steam. Eu devo ter esse cara ainda na minha lista de amigos. A gente conversou pelo chat da Steam. Ele me passou um valor, enquanto eu pensava, ele foi banido. Então eu perdi a oportunidade da minha vida de comprar essa Alpe do Fallen. Que... Puta maluco, velho. Hoje em dia, imagina quanto que não deve valer, cara. Porém, tiveram dois brasileiros que conseguiram com sucesso guardar duas Dragon Lore Souvenir em território nacional. E o primeiramente vocês possivelmente nem conhecem. Eu mesmo não conhecia. Porém, eu lembro que antes, esse database aqui mostrava as bandeiras dos perfis da Steam. E um belo dia, eu lembro de estar olhando aqui, e um perfil tinha a bandeira do Brasil. Eu estou falando dessa unidade aqui da Alpe Dragon Lore Souvenir. 0.31 com float field tested. Que é uma das Dragon Lores que está no Brasil, meus amigos. Isso aqui é lendário. Tem uma Dragon Lore do Taco com os tickets da SK que está no Brasil. E eu não sei nem se o dono queria que a gente estivesse inspecionando aqui o item e revelando pra vocês isso. Mas é real. E eu tenho motivos pra acreditar que essa skin, inclusive, foi dropada por esse brasileiro. Porque só tem histórico de permanecer no inventário dele. Não apareceu em nenhum outro inventário. Nunca. Então, aparentemente, essa Alpe Dragon Lore Souvenir que está no inventário público do Blackburn. É uma Dragon Lore brasileira total, velho. Nascida no Brasil. Por que eu acho isso? Já vou entrar logo em detalhes. A primeira skin do inventário dele é uma G3 Safari Mesh Souvenir de Boston 2018. E a segunda skin do inventário dele é uma Dragon Lore Souvenir de Boston 2018. O que me dá a entender que se nenhuma dessas duas skins tem um registro de outro inventário, ele abriu. 99% de certeza que o Blackburn abriu essa Dragon Lore Souvenir, cara. E, tipo assim, mano, que negócio insano. Eu vou perguntar pra ele. Eu vou perguntar pra ele agora, ó. Caraca, mano. Eu acho que foi o Blackburn que dropou essa Alpe, velho. E, galera, vocês estão doçando o preço desse skin, cara. Eu não tô acreditando que ele dropou isso. Eu nunca tinha gravado esse vídeo. Faz tempo que eu tinha o roteiro do vídeo pensado, né? E aí eu não tinha me tocado ainda que ele devia ter dropado a Alpe e não comprado. Então isso é histórico demais, velho. Você tá louco? Agora eu vou ter que tentar comprar essa Alpe dele, mano. Me enfiei nessa história agora. Mas, enfim. Existe uma segunda Alpe Dragon Lore no Brasil. E é uma Dragon Lore que eu até pensei em comprar porque uma vez ela apareceu. A venda no buff. Eu já vi essa Dragon Lore à venda em leilão também. Que os caras já fizeram no Twitter. E estamos falando dessa daqui, a Alpe Dragon Lore e Souvenir do Coldzera que tá no inventário do Gaulês. Esse que é um item muito louco também. Sticker da SK Gaming, sticker da Cloud9 no Scope e assinatura do Cold, né, velho. Então, assim, muito da hora ver que as duas Alpes Dragon Lore e Souvenir que estão em território nacional tem assinatura de brasileiros vencedores de Major. Inclusive, essa daqui é a única Alpe Dragon Lore e Souvenir assinada pelo Coldzera que existe no mundo. E aí vocês devem ficar curiosos, né, a respeito do valor dessas belezinhas. É muito, mas muito mais do que uma Dragon Lore comum em Factory New. A começar pela Dragon Lore Field Tested assinada pelo Taco do Blackburn. Uma Field Tested, que tá listada aqui no mercado da China, mais barata, por 50 mil dólares. Estamos falando de mais de 270 mil reais. Enquanto que essa aqui, a Dragon Lore Souvenir do Coldzera, que o Gaulês orgulhosamente coloca aqui como o primeiro item do Showcase dele, uma similar a essa com adesivos de outros times. Também o Battle Card está anunciada, mais barata, por 25 mil dólares. Então, mais de 130 mil reais. Eu acho que isso explica do porquê que apenas essas duas existem aí no país, né? É um item não apenas muito caro, mas um item completamente escasso. Que, em alguns momentos, simplesmente não vai ter oferta. Porque é um item subjetivo. A pessoa que vai comprar, provavelmente vai querer stickers de um time que ela conhece, assinatura de um player do país. É quase que um item que, se você quiser, você tem que entrar numa fila de espera. E aí, será que eu devo almejar ter uma Dragon Lore Souvenir para o meu inventário? Porque, olha, depois desse vídeo aqui, não vou mentir não. Eu fiquei com vontade. Comenta aí embaixo.